O fuzil calibre 12 da marca Benelli tem a capacidade de 7 a 8 cartuchos, dependendo do tipo de munição, que pode ser vários. Nesta segunda-feira, as forças de segurança realizaram a ambientação e receberam instruções com o novo armamento, recebido pelo governo do estado. A ambientação se fez necessária para os policiais aprenderem tudo o que a arma pode proporcionar. A polícia militar recentemente fez uma grande aquisição de armamento, um armamento calibre 12, uma arma importada, salvo engano, da Itália. E aí, para operar, para os policiais militares terem a plenitude do funcionamento dessa arma, é necessário instruí-los. Então, diante disso, fizemos uma solicitação via cadeia de comando, veio o instrutor tenente Pucério lá do regimento de cavalaria lá em Cuiabá, para repassar esse conhecimento, uma vez que ele é instrutor de tiro habilitado para fazer essa transmissão do conhecimento. Então, são vários policiais da equipe de cavalaria aqui de Nova Mutum, além da Força Tática e do 26º Batalhão, que estão sendo aí instruídos nesse novo armamento adquirido pelo governo do estado. Carregaram as armas. O instrutor é do comando especializado de tiro da polícia militar do estado e passou todas as informações dessa arma para os 15 policiais que participaram do treinamento. A instrução foi dividida em duas etapas, na parte da manhã. A gente falou toda a parte teórica, parte de montagem, desmontagem, manuseio, né? A forma correta, o tipo de problemas que pode estar ocasionando com esse armamento e como é que eu soluciono cada um desses problemas. E agora, no período da tarde, a gente veio para a parte prática, né? É uma instrução bem rápida e simples. A ideia não é ensinar nenhum policial a atirar. A ideia é que o policial aprenda a utilizar corretamente esse armamento. Esse armamento será de grande valia para as forças de segurança e poderá ser empregado em diversas ações. Esse armamento é empregado nas ações de polícia e também pode ser empregado em ações de controle de direito civil, né? Ações de choque, que a gente fala, né? De desobstrução de via. Ele também tem esse emprego dependendo aí da munição que a gente usa, né? Do tipo de munição que a gente usa. Então, ele é um armamento bastante interessante, tanto no uso urbano quanto no uso rural. Vai depender também do tipo de munição que o operador vai utilizar.